Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sim, aqui é o Warfare Games e vamos a mais um vídeo. Pois é. Galera, eu estava aqui olhando nos sites do Minecraft sobre algumas atualizações e sobre algumas coisas. Daí eu achei um, como se diz assim, tinha achado um vídeo de uma versão do Minecraft que era uma das primeiras, alfa ainda, que o boneco nem mexia a mão assim, e tipo, das primeiras mesmo. Daí um americano tinha feito um vídeo mostrando uma porta secreta, só que nas versões 1, 4 e 5 a nossa, agora não funciona essa placa, essa porta, essa placa, como eu sou burro, essa porta. Então eu decidi fazer um vídeo para mostrar para vocês como eu fiz para essa porta funcionar e como ela é. E, galera, eu estava vendo e é a porta mais secreta que eu já vi até hoje no Minecraft. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Galera, como vocês podem ver, é uma simples parede, não tem nada que diga que aqui é uma porta, entendeu? Se você for ver, é bloco normal mesmo. É só eu fazer isso aqui, ó. Abriu, fechou. Entendeu, galera? Só eu encostar na... Vocês podem fazer uma saída, eu ainda não inventei nenhuma saída ali para eu sair dali. Eu estava vendo umas escadas espiral, assim, para fazer. Mas isso é mais para frente, eu só queria mesmo mostrar essa porta. Eu vou ensinar como fazer, galera. Deixa eu só mostrar de novo, ó. Encostou aqui, abriu, caiu. Galera, isso para servidor é mó da hora, galera. Então, galera, como eu estou ajudando vocês aí com esse vídeo aí, Dei um gostei aí que vai me ajudar muito mesmo. E... Não foi difícil achar esse... Como fazer isso. Porque eu tive... Eu fiquei, cara, eu fiquei o dia inteiro ontem, cara. É... Logo depois... Fiquei, tipo, quase o dia inteiro ontem, só procurando essas paradas. Só procurando essas paradas, caramba, Yuri. Só procurando... Como fazer essa porta, galera. Só procurando coisas para trazer de novo para... Ai, meu Deus do céu. Fala, Yuri. Fala de novo, Yuri. Pronto, galera. Eu fiquei ontem o dia inteiro só procurando ideias novas para trazer para o canal, galera. Isso, eu acho isso daqui meio que na cagada. Você pode pôr aqui, ó, neve em cima. Então, galera, ó. Agora você tem que encostar aqui, ó. Abriu, caiu. Pronto. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eu vou fazer um tutorialzinho agora, básico. Ensenando vocês como fazer essa porta, beleza? Eu vou estar no mundo super plano, porque é mais fácil para explicar para vocês. Fui, galera. Eu já volto. Fala, galera. Voltei e agora eu vou mostrar para vocês como é que faz o... Como é que você monta essa armação inteira para que você tenha um esconderijo no seu Minecraft. Vamos lá, então. Galera, você vai precisar encontrar uma parede, uma montanha que seja assim, ó. Assim. Só isso, cara, que você precisa de uma montanha. Que ela seja de resta por três e assim de lado, assim. Somente para você conseguir passar aqui e abrir a parede. Beleza. Depois de ter feito isso, você vai fazer um, dois, três. E... Espera aí. Deixa eu olhar lá. E vai subir aqui. Subir aqui, né? Isso, né? Só para colocar o... Isto. O meu irmão está me ajudando, galera, porque eu meio que... Agora você coloca de novo. Não é tão fácil fazer essa parada. Eu esqueci, na verdade. Beleza. Galera, o canal do meu irmão vai estar na descrição do vídeo para quem quiser entrar. Então, entre lá e dê um gostei. Aliás, dê um gostei nesse vídeo, galera, porque não foi nada fácil achar isso. Então, vamos lá. E você vai ficar no computador. É, beleza. Galera, você vai ter que fazer esse circuito aqui, ó. Você vai ter que pôr, ó. É simples. Você vai ter que achar uma parede V. Aí você vai fazer do lado, vai quebrar, vai fazer essas paradas aqui, ó. Um trilho normal, um trilho de rhinestone e aquele trilho compressor de lá. Trilho. É, trilho. Trilho. Eu vou falar assim agora. Trilho. Trilho detector. E trilho do Michael Jackson. É, eu sei. Trilho detector, você vai pôr ele aqui, sim. Por que pôr ele aqui? Porque vai ser assim, galera, na verdade, ó. Você vai puxar o redstone aqui, ó. O imbecil. Aqui. Eu tô me xingando de imbecil, entendeu? Não é três, é dois. Mas eu vou puxar três. Sim. Por quê? Porque eu vou pôr o carrinho aqui, ó. Beleza. Na hora que eu colocar o carrinho aqui, ó. Se liga. Eu vou encostar. O carrinho vai ir, vai voltar e vai abrir, né. Entendeu? Esse é a tática. Isso é como funciona, entendeu, galera? O certo ali é que na hora que o carrinho passar em cima dessa pressura, ele vai ativar o redstone. Que vai fazer com que a pressura... Ah, o... Ah! Como é que é o nome dessa parada que eu esqueci o nome agora? O pistão ative e puxe o bloco de grama, entendeu? Empurre. Puxa, puxa. Puxa. Aquele esqueleto, sabe? Beleza. Aqui você vai fazer assim, ó. Você vai pôr uma tocha de redstone. E... Aqui. Isso. Você vai fazer assim, na verdade, galera. Fiz errado. Você vai fazer assim, ó. Esse circuito aqui, ó. Você vai descer aqui. Um, dois. Beleza. Você vai deixar com que o... Ó... O pistão fique assim. Com uma tocha de redstone. Não ponha... O repeater. Não ponha o repeater aqui, cara. Você coloca a tocha assim. Daí você deixa um bloco aqui. E coloca mais o redstone. Que vai vir até esse trilho aqui, ó. Então, na hora que você... E tampa. Depois você tampa tudo, galera. Que você fez aí. Porque na hora que você encostar. Ele vai abrir. A sua caverna. Aqui não abriu porque eu não fiz buraco nenhum embaixo. Então, na hora que você fizer. Vai abrir ali a tua caverna. E você vai poder se esconder. Isso aqui é muito bom pra servidores. Lembra aqui, ó. O que fala? Só não manda eles tamparem esse bloco aqui. Ah, sim, galera. Clássico. Nunca tampem esse bloco aqui, ó. Porque se você tampar. Você vai cortar o fio, entendeu? Então, sempre... Ah, mas é mais provável que... Se você for achar uma caverna. Ela vai estar um... Uma... Uma montanha. Ela vai estar assim, ó. Se você achar uma montanha assim. Tá feito, cara. Tá feito já. Você consegue fazer. Ou se você não quiser achar. Ou você... Você mesmo. Quando achar uma montanha. Você mesmo dá uma arrumada nela. Assim. Pra dar uma disfarçada. Assim. Entendeu? Pra dar uma disfarçada, assim. E... Vai dando uma disfarçada, assim. Pra quando você chegar aqui. Acho que tem que estar reto. Na hora que você chega... Gabriel, a gente cortou... Cortou uma ligação. Não, é aqui. Que você veio. Não aqui. É aqui. É ali? Como assim? Você vai ir aí atrás. Não, eu... Ah, eu quebrei alguma coisa? Eu fiz cagada? Não. Escolta. Aqui. Tá. Tá aqui. Tô perdido, galera. Pera aí. Não, é aqui, Gabriel. É sim, cara. Ah. Entendi. Ah, eu fiz cagada, então. Sim, eu fiz cagada. Isso, sim. Na verdade, eu coloquei bloco onde não devia. Sim, galera. Eu fiz cagada. Porque eu coloquei bloco. Nunca tampem essa parte aqui, entendeu? Por que não? Ó. Se liga. Galera, eu acho que num servidor... Ninguém vai perceber isso aqui. Vai pensar que é uma casa. Na boa. Ninguém acha que isso aqui é uma casa, cara. Por que não parece? Isso, você vai chegar aqui, ó. Encostou e vai abrir. Encostou ali e abre. E é uma casa simples pra você se fazer aí. E muito secreta. Eu acho que é a mais secreta do Minecraft. Tanto é que o nome vai ser. Vai ser a casa... A porta mais secreta do Minecraft. Espero que isso funcione na nova versão do Minecraft. Tá funcionando porque essa versão do Minecraft é 1.4. E eu já testei... Sim, a 1.4.6 que vai lançar. Vai funcionar também. Porque eu testei a pré-reálise dela. Que o Feromona soltou aí. E colocou lá no canal dele. E tá funcionando. Então não se preocupe que as versões próximas vão funcionar. Eu não sei se todas, mas a maioria vai. Porque é como se fosse uma ligação, né? O carrinho, ele vai passar e vai abrir, entendeu? Isso. Vocês entenderam, galera? Então, galera, deixa um gostei. Deixa os seus comentários aí. Fala o que vocês acharam desse tutorial. Desse vídeo. Eu vou estar querendo trazer mais tutoriais de Minecraft. Porque eu gosto muito de mexer com redstone no Minecraft. Gosto muito de fazer coisas novas. E sim, o meu irmão quer falar uma coisa. E ele vai estar com a minha participação. Sim. Ele vai participar de todos os vídeos. Isso é horrível, mas... Você pegou esse sininho, Venom. Pior, né? Merda. É... Galera. Então, deixa um gostei. Se inscreva nos comentários aí. Mas, pelo menos, deixa um gostei. Vai me ajudar muito, galera. Se inscreva no meu canal. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Fui. Tchau é muito triste, cara. É. Fui, galera. Fui.